Sou palmeira, a mancha é guerreira O meu time é vencedor, minha torcida é o terror Por isso eu tô Sou palmeira, a mancha é guerreira O meu time é vencedor, minha torcida é o terror Sou palmeira, a mancha é guerreira O meu time é vencedor, minha torcida é o terror Por isso eu tô E dá, e dá de foco E dá, e dá de foco E dá, e dá de foco